Quarta-feira, dia de sessão aqui na Câmara de Vereadores e a partir de agora nós iremos ouvir o que foi destaques através dos vereadores nessa quarta-feira. Alguns assuntos que foram colocados em pauta, inclusive a reforma do estádio Correão e a volta do Bacabal Esporte Clube, que já está aí com tudo sendo preparado para a volta do Leão do Mearim. E nós conversamos com vereadores que também destacaram aí os seus requerimentos que foram apresentados nesta quarta-feira. É uma sessão, como sempre, bastante movimentada, uma sessão bastante produtiva. Todos os vereadores trouxeram requerimento e requerimento são reivindicações da comunidade. Eu trouxe a casa o requerimento pedindo a construção de uma praça pública lá para o povoado alto-fugoso, já um compromisso do prefeito, palavra empenhada do prefeito e do deputado Davi, que nós queremos que isso se torne realidade. Então, nós achamos que essa sessão foi bastante produtiva. Tem alguns acontecimentos na nossa cidade com relação aos nossos enfermeiros e uma decisão do prefeito em acatar e em assumir a parte salarial, as percas que esses profissionais tinham e isso é de fundamental importância para os profissionais e nós ficamos satisfeitos com isso. Um outro ponto é a questão do BEC, que está voltando aí a se erguer. Vamos torcer que não seja só pelo momento político, mas que seja por todo o tempo, que venha a ser reestruturado, que dê oportunidade para os nossos jovens da nossa cidade, para os jovens da nossa região e que a cidade de Bacabal precisa de um time de futebol no porte do Bacabal, que representa a cidade fora do estado e nós estamos torcendo por isso, pelo sucesso também do nosso esporte, da nossa cidade. Nós precisamos melhorar a nossa praça de esporte que é o Correão, mas passo a passo nós vamos conseguindo os nossos objetivos. Nós estamos aqui, ainda aqui nesta casa, apresentamos hoje aqui três requerimentos e foi aprovado por unanimidade quando trazemos um lado polvoado, fala cantando, para o melhoramento do abastecimento daquela comunidade, fala cantando, onde nós solicitamos uma nova base com uma caixa d'água ali naquele polvoado. Como também fizemos lá do nosso polvoado Seco das Bulatas também, para o melhoramento também do abastecimento de água daquela comunidade, também requerimos ali uma nova caixa d'água, também com uma nova base, que também para melhorar também o abastecimento daquela comunidade. Trouxemos também um requerimento aqui do polvoado Pinto Teixeira, onde solicitamos também a pavimentação asfáltica daquele polvoado e o melhoramento da estrada que dá acesso ao Pinto Teixeira, que é a Bacabal. E contamos sempre com o nosso executivo, trazemos a esta casa estes requerimentos, porque temos a certeza de que seremos atendidos pelo nosso gestor. Quando o gestor atende, um requerimento nosso, desta casa, está atendendo a nossa comunidade. E aqui eu agradeço os nossos colegas vereadores que sempre têm aprovado os nossos requerimentos e contamos com a aplicação, a execução do nosso gestor deste município. Hoje nós tivemos a oportunidade mais uma vez aqui de trazermos bons projetos, bons requerimentos para esta casa, mas o assunto principal hoje foi quanto a ação da gestão do município de Bacabal, quanto ao pagamento do piso salarial dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nós sabemos que é um ganho para toda a categoria, mas principalmente para a sociedade. Nós sabemos como importante é cada cidadão bacabalense que está aqui fazendo o seu melhor através do dia a dia, no hospital, no posto de saúde, visitando as comunidades. E é por isso que hoje nós estamos aqui, parabenizando a essa categoria que faz tanto pelo nosso município. E com certeza, esta casa vai estar sempre do lado da comunidade, visitando as pessoas e ouvindo os seus anseios, para que nós possamos estar sempre trazendo aqui bons projetos para poder melhorar a nossa cidade. Hoje nós tivemos vários requerimentos aqui nesta casa, projetos de lei, e todos esses projetos votados e requerimentos aprovados por unanimidade. Nós ficamos felizes porque são requerimentos, todos eles voltados para melhorar as localidades que os nobres, colegas, vereadores, fazem militância política. Isso é importante para o crescimento e o desenvolvimento, principalmente pelo compromisso que o prefeito Edivan Brandão tem tido com os vereadores, para que os requerimentos sejam acolhidos com carinho. Nós temos feito isso com tantas responsabilidades, levando os nossos requerimentos, projetos, para o nosso prefeito Edivan Brandão. Já estivemos com o nosso prefeito Edivan Brandão vendo a questão do Parque Santa Clara. Isso é importante para que a gente possa também colocar o asfalto no Parque Santa Clara. É mais um empreendimento que vai ter na nossa cidade. E importante hoje, tive uma conversa com o nosso assessor jurídico da Prefeitura Municipal, o doutor Emílio, a respeito do Bacabal Esporte Clube, levando a ele um requerimento e um projeto do Bacabal Esporte Clube. Quem me trouxe foi o ex-atleta, ex-treinador, campeão pelo Bacabal, o senhor Lambal. E eu levei esse ofício ao senhor doutor Emílio. E hoje foi atendido, fico muito feliz, porque é uma bandeira que eu levanto aqui na Câmara Municipal do Bacabal Esporte Clube, sempre levantei a bandeira do Estádio Correão e a gente fica feliz, porque o doutor Emílio já me falou que está buscando, junto com o nosso prefeito Edivan Brandão, a reforma do Estádio Correão. Já tem empresas interessadas para assumir o Bacabal, para dar uma grande ajuda ao Bacabal Esporte Clube e a gente fica feliz, porque o Bacabal, onde vai, leva o nome da nossa cidade. E nós ficamos felizes que Bacabal já teve história, já foi campeão maranhense e hoje é só alegria a gente ver novamente o Bacabal estar voltando às atividades esportivas. Mas a felicidade maior é a gente ter conseguido, junto com o nosso prefeito Edivan Brandão, junto com o doutor Emílio, a gente conseguir realizar o sonho de todos os enfermeiros de Bacabal. É a primeira cidade a realizar o sonho e nós vamos contribuir muito, porque essa classe da saúde, ela precisa ser valorizada. Eu sempre digo, saúde em primeiro lugar e nós juntos conseguimos valorizar toda a classe da saúde de Bacabal, principalmente voltada para os enfermeiros. Ficamos muito felizes com a atitude do prefeito Edivan Brandão e com a atitude do nosso assessor jurídico, doutor Emílio. Então, estou de parabéns e essa casa que contribuiu para que esse momento tão feliz pudesse acontecer.